Sorrindo E lindo fosse o dia como o dia foi E indo nesse lindo feito pra nós dois Pisando nisso tudo que se fez canção A se eu pudesse te mostrar as cores Que cantam suas cores pra amanhã que nasce Cheiam no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas pra amanhã de sol A se eu pudesse no fim o caminho Acharam seu barquinho que levava o mar A se eu pudesse tocar poesia A se eu pudesse sempre aquele dia A se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar Dizendo aquilo tudo quase sem falar A se eu pudesse te encontrar sorrindo E lindo fosse o dia como o dia foi E indo nesse lindo feito pra nós dois Pisando nisso tudo que se fez canção A se eu pudesse te mostrar as cores Que cantam suas cores pra amanhã que nasce Cheiam no caminho como quem falasse As coisas mais bonitas pra amanhã de sol As coisas mais bonitas pra amanhã de sol A se eu pudesse no fim o caminho A achar nosso barquinho que levava o mar A se eu pudesse toda poesia Ah, se eu pudesse sempre aquele dia Ah, se eu pudesse te encontrar serena Eu juro pegaria sua mão pequena E juntos vendo o mar Dizendo aquilo tudo quase sem falar Se eu pudesse te encontrar Se eu pudesse te encontrar E eu